Está com vontade de fazer aquele desenho do seu personagem preferido? O curso Como Desenhar é um dos melhores cursos de desenho do mercado. Já conto com milhares de alunos em todo o Brasil e todos estão super satisfeitos com as aulas. O curso vai ensinar técnicas básicas e avançadas desse conhecimento magnífico que é a arte de desenhar. Aprender de forma simples, como desenhar de forma profissional do zero. O link está aqui na descrição. O One Piece 905, Luffy finalmente confronta o astro principal, Holden, utilizando o icônico Red Hawk. Mas como esse golpe funciona? Luffy realmente herdou os poderes de Ace ou temos algum segredo por trás disso? Temos também algumas revelações sobre Jack, a seca, uma das calamidades de Kaido e como ele sobreviveu ao ataque fatal feito por Zunisha. Quer saber como ele sobreviveu e todos os segredos deste capítulo? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro e Evandro na área. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. O One Piece 905, um capítulo bom. Foi bom, esse capítulo foi legal. Eu gostei de como a equipe de animação trabalhou de forma justa e correta neste capítulo. Deixando as coisas mais fluídas e dinâmicas. Alguns segredos aqui que eu vou revelar para vocês como funciona o Red Hawk. Será que Luffy realmente herdou poderes de isso? Eu entrar em contato com o sangue como Jack, a seca, sobreviveu lá no fundo do mar. Capítulo muito legal. E temos aquela deixa. Lau vs Hawkins. Vai acontecer finalmente. Então bora... Pera, calma. Antes de eu falar, aproveita para se inscrever. Ativa o sininho para receber todas as notificações que ele toma no Galáctico. Deixa um like para dar uma fortalecida. E agora sim, vamos falar de One Piece 905. A cena começa com o Leão de Holden, que tem uma risada bem engraçada, diga-se de passagem. Segurando Otama entre suas mandíbulas. Enquanto Zoro, Luffy e Okiko estão encarando Holden de volta. Holden se pergunta se eles sabem sobre a habilidade de Otama. Que, aliás, vai ser importantíssima, pois ela vai vir a controlar vários usuários de Smiley com esse poder. É absurda essa fruta da Otama. Além do que, Holden diz que vai segurá-las para atrair o ladrão Chuteimaru. Responsável pelos roubos de comida da fazenda. Detalhe para a reação de Okiko ao ouvir o nome do ladrão. Com indícios de que ela já conhece a figura. Otama fica chorando e pedindo ajuda, depois de ver Luffy e os outros ali naquela cena. O Kiko sussurra para Luffy para não irritar em Holden, pois isso pode acabar por irritar outra pessoa. E essa pessoa seria ninguém mais, ninguém menos que Jack, a Seca. Uma das calamidades de Kaido. Jack foi o principal antagonista do arco, o Zou. E é um dos antagonistas centrais de toda a saga da Aliança Pirata. Kiko diz que se ele aparecer, ele vai devastar tudo. Afinal, sua alcunha é a Seca. E demonstra aqui o fato de que quando ele passa por uma ilha, ele deixa ela em um estado totalmente decadente. Como se realmente estivesse sofrendo uma Seca. Luffy reconhece o nome e o Zou confirma dizendo que sim, foi o pirata que atacou a ilha de Zou e os Minx. Luffy recorda que ele acabou derrotado por Zunisha e jogado no fundo do mar. Mas o Kiko diz que ele foi visto alguns dias atrás. Pra você que se pergunta como Jack foi capaz de manter-se consciente embaixo da água por um bom tempo e não morrer. Mesmo sendo um usuário de Akuma no Mi, foi confirmado pelo databook Viver Card que Jack é meio homem e meio tritão. Exatamente. Essa foto dos seus dentes aí mostra que são realmente exatamente iguais aos de um homem peixe. Então ele poderia respirar facilmente embaixo da água, mesmo estando totalmente enfraquecido aí pela maldição que os usuários de Akuma no Mi sofrem. O Van Decken também tinha esse mesmo problema. Ele era um híbrido, mas ele usava uma bolha pra se locomover pela água. Pois quem tem Akuma no Mi fica paralisado ao entrar em contato com a água do mar. Van Decken e Jack podem respirar normalmente embaixo da água, mas não conseguem se mover devido aos efeitos do mar. Só fica aqui a dúvida quem tirou o Jack do fundo do mar e como ele avisou sobre sua localização. Quais as possibilidades? Teorizem e deixe aqui nos comentários porque eu quero saber o que você acha. Bom, Speed e seus subordinados chegam então com um carregamento enorme de comida. Luffy vê a comida e fica ali com água na boca porque estava com muita fome. Mas depois ele se lembra de Otambo, que é um milagre porque tirar a atenção dele de comida é algo a ser notado. O Hawkins cavalga ali em direção aonde Roden e os demais estão localizados, onde acontece ali o duelo entre eles. Mas há uma pessoa de pé na frente dele segurando uma espada e cobrindo seu rosto. E esta pessoa é Lau, que ele diz para Hawkins que vai ter que impedi-lo. O Lau com esse elmo de palha é sensacional, me faz lembrar muito do filme Os Aventureiros do Barro Proibido. Clássico da Sessão da Tarde, quem é mais velho vai se lembrar desse filme certamente. Hawkins não reconheceu devido a esta cobertura no seu rosto, mas percebeu que esse samurai em sua frente era alguém muito forte. Voltando a cena de Holden, um dos subordinados acaba capturando o Kiko, mas Zoro não faz nada como ele mesmo disse que não faria. Ele disse para ela se virar. O Luffy utiliza o seu gear para se mover rapidamente e tira Otama da boca do leão de Holden. Mas sem antes dar aquela machucada de leve, alguns dentes foram perdidos aí nesse movimento do Luffy. O Luffy estava carregando Otama depois que ele a resgatou. E é legal que ela diz que ele a machucou com um alicate e o Luffy fica extremamente bravo com isso. O leão cospe ali uma bola de fogo em Luffy, mas ele sutilmente joga Otama de vários metros de altura e fala para ela esperar ali. Alguém machucou ela, então eu vou te jogar basicamente do ar de vários metros de altura para defender a sua honra. Essa é basicamente o que o Luffy faz mesmo. A cena termina com um belo easter egg ou uma referência clássica quando o Luffy dá aquele socão em Holden com um enorme Gomu Gomu no Red Hawk. O desenho aqui é lindo galera, a música trilha sonora é perfeita. Aliás o soco quando acerta o Holden é basicamente o mesmo painel quando vimos o Luffy socando o Tenryubito São Charles lá no arco de Shaboud. É basicamente a mesma cena. Eu confesso para vocês que esse golpe desperta sentimentos quando eu vejo o Luffy utilizar. Muitos teorizam sobre o Luffy ter absorvido um pouco do poder da Mera Mera Nomi ao tocar o sangue de Ace, mas eu descarto isso completamente. Mas como funciona então o Red Hawk? Provavelmente é causado por atrito e fricção. Como explica o Rob Luffy, Luffy utiliza o seu corpo de borracha para bombear sangue mais rapidamente. Permitindo aí que os seus músculos acessem todo o oxigênio do seu corpo mais rapidamente e com isso possam queimar os níveis de glicose muito mais rapidamente. Então Luffy está gerando muito calor quando queima toda esta energia de uma só vez. E ao utilizar o Haki que endurece uma parte específica do seu corpo ela se torna talvez mais áspera devido a esta dureza. De modo que o movimento de velocidade acelera e o atrito gera o calor do corpo do Luffy. Acendendo assim e criando o fogo. Observe como Luffy sempre tem que engatar a segunda marcha antes que ele possa utilizar o Red Hawk. Então basicamente é assim que funciona esse poder. Bom, esse episódio foi muito bom. Luffy chega para tocar o terror, quebra a cara de um astro principal e ainda rouba comida. Isso sim ia ser o pirata. Eu fiquei muito ansioso agora por Lau e Hawkins já que no mangá basicamente não aconteceu. Tivemos cortes de cena e foi uma luta meio que off screen. Então pode colocar um episódio inteiro e comemorar porque essa luta vai ser fantástica. Bom, dos episódios mais recentes do ano que estamos recebendo esse é realmente um dos melhores até agora. Não apenas utilizou mais os painéis do mangá e transformou de forma bem legal como também expandiu sobre eles e usou os momentos de preenchimento da melhor maneira possível. Tivemos oscilações nos episódios como por exemplo aquele de Urashima que foi assustador de tanto que arrastaram e a equipe de animação é bem competente. Porque esse episódio mostra como eles podem trabalhar bem, como eles podem preencher as cenas de forma interessante e não repetitiva. Que mantenham assim e que façam isso no episódio de Lau vs Hawkins. A qualidade vai se elevar certamente a outro nível. Então é isso galera. Esses mistérios aí de como o Jack saiu do fundo do mar ainda não foi revelado nem mesmo no mangá. Não sei nem se o Oda vai trabalhar isso. Mas fica meio implícito que ele avisou alguém que ele estava ali. Quem poderia tirá-lo do fundo do mar. Certamente teria que ser alguém que nade até o fundo do mar. Que não tenha os efeitos que uma kumanomi pode sofrer. Ou um navio talvez içar alguma coisa e puxar ele. Mesmo assim ele não conseguiria se mover para segurar em nada. Fica também a dúvida da localização. Como acharam o Jack? Como sabiam que ele estava ali? E para mim o grande destaque foi o Red Hawk. Que eu fico emocionado quando vejo. Colocaram uma trilha sonora fenomenal. Estou tentando achar até o nome desta música. Se você souber deixa aqui nos comentários. Mas a música que toca ali naquele momento do Red Hawk é muito legal, muito boa. E caiu perfeitamente. O Luffy utilizando esse golpe é muito legal. E aquelas cenas de colocando o Ace. E eu estava reconhecendo como sendo ali o filho das chamas. Foi sensacional. Então foi um capítulo bom. Eu fiquei realmente empolgado com este. Voltou a acender aquela chama que estava faltando nos capítulos anteriores. E o Ana agora a partir desse ponto é isso. Só vai ficar mais legal. Temos Jack chegando a qualquer momento. E ele vai aparecer. E outras revelações bombásticas. Eu chuto que dentro de 10 episódios vamos ter aqui o boom. Como por exemplo a revelação de Kaido. E a sua forma misteriosa. Que eu não vou dar spoilers para quem só vê o anime. Mas aguardem que a partir desse ponto o ano começa a pegar fogo. O que você achou desse episódio? Foi melhor que os outros? Não foi? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Galera é isso. Obrigado por terem assistido. Curtiu? Likezera. Compartilha com os amigos. Chegue aqui para o canal que é de vocês. Deve ter livezera essa semana. Mas eu aviso antes. Muito obrigado. Até os próximos vídeos. Valeu e fui.